O governo vai cumprir a meta fiscal sem ter que fazer contingenciamento de recursos. É o que aponta o relatório bimestral do Ministério do Planejamento, divulgado nesta sexta-feira. O Ministério do Planejamento apontou que em relação a maio ocorreu uma variação nas receitas e despesas para este ano. As receitas tiveram uma retração de 7 bilhões e 900 milhões de reais por conta da queda na arrecadação com impostos, além de depósitos na Justiça para pagamentos de dívidas. Já do lado das despesas, houve um aumento de 8 bilhões e 600 milhões de reais, graças à ampliação de benefícios da Previdência Social e à ajuda financeira dada ao Rio de Janeiro no mês passado, para reforçar a segurança nas Olimpíadas. Mesmo com essas variações classificadas como risco fiscal, o governo não considerou necessário contingenciar gastos para atingir a meta fiscal deste ano, que é de um saldo negativo nas contas públicas de 170 bilhões de reais. O relatório mudou a previsão de comportamento para a economia neste ano, de uma queda de 3,8 para uma menor de 3,1%. O Ministério considerou uma recuperação da atividade econômica neste segundo semestre. Agora, novas mudanças só podem ocorrer em setembro. E hoje, o Ministério do Planejamento também divulgou o corte de 101 cargos que eram ocupados sem concurso público. O novo corte de gastos na administração federal segue a orientação do governo.